hoje ele está sendo o pedreiro tampou o buraco com papel olha só pega a dica se der certo copia e ele tá fazendo aqui agora gesso meu deus agora tem que ser muito rápido porque seca na hora seca não seca não vai blocar aqui é só um jeitinho amiga só para não ficar o buraco porque a pretina tava comendo as pedras ela tava confundindo com ração a pessoa tá com fome o cachorro vem comendo até a pele mas ela tá com fome não é porque ela é o olhão mesmo acho que era olhão aí tá tá ficando bonito é pois é usar disse que ela ela gosta de gesso também as variações de alimentação da pretinha diferenciada mas é legal gesso porque na hora que você faz já fica bonitinho né não é igual cimento bonito não tá bonito não mas não falando assim você vai rebocar uma casa de gesso né já fica branquinho tem que passar aqui uma duas mãos três mãos para ficar bem retinho é e tá bem torto ó que eu usei essa que quebrou mesmo na marra mas vai tampar o buraco pelo menos para não entrar barata essas coisas assim tá aqui em cima perca ali estendendo as roupas gente tá tudo bem né fala 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 tudo bem quarta-feira desde que o zé chegou em casa que ele não para viu nem mostrei o quarto já já eu mostro como é que ficou o quarto dos meninos ajeitou lá as prateleiras terminando já foi um saco de cimento já não é isso que não é cimento não é isso que é gesso ah é gesso gesso desculpa foi um saco de gesso só não isso aí falta um pouquinho olá se você é novo aqui no canal seja muito bem vinda e muito bem vindo se já é de casa para mais um vlog hoje aí vai fazer o reboco lá da sala né aquela parte que tem que rebocar quero que era o balcão aí eu vou compartilhar com você esse dia e antes da gente ir lá para a sala eu vou passar o creme no meu cabelo eu compartilhei com você que eu ia fazer uns experimentos de vlogs né que eu iria compartilhar é usando os meus cremes então fazer mais ou menos assim para ver se dá certo é no início do blog eu pintei o meu cabelo com o creme do dia esse é o creme que eu vou usar hoje é o potão do amor aí vou botar na capa do vídeo creme do dia tá então esse é o dia hoje eu vou usar meu cabelo agora lavado e durante o dia a gente vai ver como é que meu cabelo vai se comportar com esse creme tá vou ficar com o cabelo solto até ele secar e durante o vlog até o final do vlog a gente vê como é que o meu cabelo vai estar é uma ideia legal né porque aí a gente passa o dia juntas e no final eu te mostro como é que meu cabelo se comportou é o cheiro desse creme é bem doce ele é branquinho assim ó ele tem uma textura bem é como é que eu posso dizer bem cremosa mesmo ó ele é fininho não é aquele creme que tem elasticidade ó não tem nenhum ó ó ele é bem fininho mesmo bem ralinho muito cheiroso um cheiro doce tá um cheiro doce eu já usei ele outra vez mas assim mostrando no vlog não tinha usado ainda ele promete no cabelo é revitalização dos revitalização dos sonhos renovação completa dos fios tem 18 elementos ele é indicado para cabelos danificados ele tá dizendo aqui que é liberado 100% vegano e chover algumas propriedades aqui ele é que a letra é bem pequenininha né eu vou passar aqui no meu cabelo e deixa eu tentar ler aqui pra você é creme de tratamento condicionador dois em um potão do amor é sem sulfato parabéns petrolato silicones e óleo mineral liberado com pra fazer coax é aqui ele tem é panthenol proteína de arroz manteiga de cacau manteiga de carité extrato de calama calama extrato de mirra extrato de canela da china óleo de oliva óleo de argã óleo de rícino óleo de coco proteína da soja colágeno vegetal proteína de trigo queratina vegetal vitamina e ceramidas vegetais e leite de coco ele tem essas 18 esses 18 elementos que eu li aí pra você agora e o cabelo fica bem molinho com ele é um creme parece que o cabelo fica bem pesado tá é tipo assim ele se ele fixa bem no cabelo meu cabelo acho que é um é um 3 a eu não sou me engano é um cacho aberto os meus cachos ele já foi um cacho mais fechado quando ele tava bem curtinho né quando eu fiz a quando eu fiz é meu cabelo já foi cacheado como da bela aí eu alisei eu fiz relaxamento nele usei rena por um tempo e depois fiz a transição né cortei bem curtinho quando eu cortei bem curtinho ele ficou bem enroladinho bem enroladinho e agora ele tá voltando a estrutura dele que é aquele cacho mais aberto ó um cacho mais aberto sempre me confundo a câmera que eu tô usando celulares aí e tem imagem mais aberta né celular que o luiz tá assistindo desenho no meu celular que o berg tá jogando joguei na televisão aí é que tem que se rebolar né pra poder fazer vlog e o luiz ficar quieto e a belinha tá no computador porque eu tava editando o vlog e ela tá esperando o vlog carregar pra postar no canal todo mundo aqui também colabora o berg faz as capas a bela posta o vídeo enquanto eu faço almoço enquanto eu faço outra coisa e o Isaías tá nas reformas né nas coisas aqui da casa pronto já passei no meu cabelo todo você percebeu que eu não não uso pente no meu cabelo há muito tempo eu só pentei o meu cabelo com os dedos mesmo vou só tirando assim com o creme os dedos só quando a belinha me penteia que ela gosta que ela usa aquela escova da Avon que é bem grande também que tem umas perninhas bem grandes só quando ela me penteia mas assim eu me penteando mesmo eu me penteio com as com os dedos mesmo e dá certo pronto eu tenho que ternei mas não para de mexer né agora vamos lá para a sala e durante o dia eu mostro como é que vai ficar o meu cabelo como é que ele vai se comportar com esse creme tá ele tava lavado e eu volto durante o dia já vai deixando seu joinha que é muito importante você tá gostando desse modelo assim de vlog em que eu começo conversando com você tô melhor da gripe graças a Deus e E volto já já mostrando o reboco da sala. Bora. Cuida. Olha só que coisa mais linda. Tá sim. Bem retinho. Olha aí, bem lisinho. Outra coisa. Glória a Deus. Ficou melhor do que eu imaginava, viu? Vai precisar ainda de outro bruxo. Outra sacola? É que eu não tô aqui. Ah, vai colocar no chão ainda. Vai misturar com o cimento pra cobrir uma parte do gato. Tá aqui. Mas ficou muito bom, muito bom. Olha a pretinha. A pretinha quer comer jeito. Sai daí, pretinha. Olha como tá lindo. Sai mesmo, sai. Tô fazendo o macarrão. Vou usar o molho que sobrou do cachorro quente ontem. Não tá focando. Vou só esquentar e tá o macarrão. O macarrão já tá aqui, ó. Vou fazer esse frango. E esse macarrão e arroz. E esse macarrão já tá aqui. Olha só o almoço de hoje. O arroz tá quase pronto. O macarrão já tá pronto. Aí o frango eu faço assim, ó. Quando tá bem torradinho já, ó. Ele já cozinhou aqui dentro com a cebola. A cebola já desmanchou, sumiu. Mas ficou gostinho de cebola, né? Coloquei o salzinho, tempero. Aí quando tá assim, ó. Com cheirinho já de assado. Fundinho já assadinho, ó. Eu venho com a farofa e coloco por cima. Porque a farinha, eu vou usar essa farinha branca. Aí fica uma farofinha de frango bem gostosa. A gente ama. Aí pronto. Se tivesse pimentinha, eu colocava também. Fica gostoso. Já no final. Quando tiver, tá torradinho assim, ó. Porque se colocar junto com o cozimento, ela some, né? Mas assim, já prontinho. Fica gostoso. A pimentinha de cheiro. Aquela pimentinha verdinha. Eu vou colocar aqui a farofa. É, pimentinha dá só um cheirinho. Pronto. Esse aqui é o nosso almoço de hoje. Glória a Deus. Vou colocar aqui a farinha. Que o Luiz já tá ali pedindo o almoço. Voltei. Pra te mostrar o cabelo. Pra finalizar o vlog. Olha só. É, a imagem tá um pouco diferente de uma parte do vlog pra outra. Porque eu tô gravando nos dois celulares. Gravei um pouco nesse e um pouco no outro. Mas olha só. Meu cabelo, como ele fica seco com esse creme. Que eu mostrei no início, né? É, como eu falei, ele tem bastante óleo. Esse creme. Então o cabelo fica bem... Aquele cabelo, tipo assim, não fica oleoso. Mas como se tivesse molhado. Meu cabelo tá seco, ó. Mas ele dá a impressão de que tá o cabelo meio úmido. Por causa dos óleos que tem no creme, né? Ó. O meu cabelo, ele não é aquele cabelo que fica muito volumoso. Eu não sei fazer aquele volume todo. E esse... Esse eu percebi que esse creme. Não é um creme que dê muito volume. Mas ele deixa o cabelo assim mais... É... Como é que eu posso dizer? Se você gosta do cabelo bem arrupiado. Não é o creme ideal pra você, talvez. Mas se você gosta do cabelo mais baixinho... É... Você vai se dar bem com ele, ó. Porque o cabelo fica bem hidratado. É... Bem molinho, né? Como se fosse... Tipo um óleo ele. Mas não fica melado, não. Fica bem soltinho, ó. Pera aí. Ó. Como ele fica. Porque tá bem claro. Dá pra ver? Dá pra ver? Uma noção, né? De como tava molhado. De como ele tá agora seco, ó. Ficou bem hidratado. Gostei bastante. É do resultado. O cheiro continua. E eu indico sim esse creme pra você. Ó. Se você já usou. Se você conhece esse produto. Comenta aqui embaixo. O que você acha dele. É... É certo que tem produtos que vão se dar bem no cabelo. E não vão se dar bem em outros. Tem um da Scala. Que é um rosa. Eu vou botar a fotinha dele aqui, ó. Que o meu cabelo ficou uma farofa. Não se deu no meu cabelo. E eu já vi resenha dele aqui no YouTube. De meninas que amam esse produto. Já no meu cabelo não deu certo. Então... É... Nem todo produto que dá certo no meu cabelo. Vai dar certo no seu. Mas fica a dica aí pra você. Se você quiser experimentar. Deu certo no meu cabelo. Ó. Ficou bem bonito. É o meu cabelo. Eu fiz luzes. Tá com... Acho que tá com mais de seis meses. E meu cabelo não estragou, não. Graças a Deus. A mão da Ivna é muito boa. A Ivna trabalha na Messejana. Ela tá atendendo ainda por horário. Se você quiser o contato dela, eu posso deixar pra você. Super indico o trabalho dela. Ela é especialista em cabelo cacheado. Tá bom? E esse foi o nosso vlog. Eu acho que eu já mostrei, né? A sala. Como é que ficou a parede. É o reboco da sala. Eu vou dar uma voltinha lá de novo. Aí eu mostro. E já finalizo aqui o vlog. Tá bom? Deus te abençoe. Eu voltei pra finalizar o vlog. De ligar aqui, ó. Como prometido, né? Eu voltei aqui no quarto pra mostrar pra você as mudanças que o Isaías fez. Foi coisa, assim, coisa simples. Mas que tava precisando fazer. Por exemplo, foi esse ventilador aqui, ó. Ele ficava embaixo. Aí o Luiz tava derrubando o chão. E até tinha quebrado. A Isaías consertou. Aí ele colocou o ventilador aqui. Até colado. Colocou aqui. E fez essa ligação. Pra quem não sabe. O Isaías, entre suas profissões, é eletricista. Ele já fez não sei quantos mil cursos de eletricidade. Então, ele é eletricista, assim. De curso feito, de diploma, pelo Senai, eu acho. Senai. Então, ele sabe mexer com essas coisas. Ele botou esse negócio aqui. Lá de baixo. Até aqui em cima. Pra que o Luiz não mexesse mais na energia. Aí colocou esses quadrinhos aqui. Olha só esse quadrinho. Olha só esse quadrinho. Que é o Berg. Berguinho. Foi a Aninha que me deu esse quadrinho. A Aninha. Ela é nossa prima. Ela tem a idade do Berg. E ela fez esse quadrinho. E eu fui lá na casa do meu tio. Esses dias. No dia que a gente foi pegar a nossa impressora. Eu ainda vou contar a história da impressora. Eu não tô enrolando você. Vai sair o vídeo. Aí ela me deu esse quadrinho que ela tinha feito pro Berg. Pra eu guardar aqui em casa. E aqui desse lado, tava as coisas do Berg já. Ficou só o nome dele ali. E aqui do lado da Belinha. Papai colocou esse negocinho aqui. Que era lá da cozinha. Lembra? Que era da cozinha. Quem lembra? Que aí tinha sido colocado na cozinha agora da última vez. Aí ele trouxe pro quarto da Bela. Botou esses quadrinhos aqui. Que estão bem tortos. Bem. Tão bem. É porque assim. Ele colocou bem aleatório. Mas. Então. A gente terminou aqui, né? Daês terminou de rebocar lá na sala. Como eu mostrei. Aquela parte que precisava terminar. Graças a Deus deu pra fazer tudo. Meu cabelo já amarrei. E eu queria falar com você um pouquinho, né? Sobre como tem sido essa semana. Hoje é quinta-feira, né? Eu acho que já foram duas semanas. Que daí a gente tá em casa ou foi só uma? Acho que foi duas, não foi? Não vou ter certeza. A gente tem vivido um dia de cada vez. Eu procuro não ficar pensando no que vai acontecer amanhã. É uma forma que eu encontro de não me aflingir. Não ficar ansiosa. Eu prefiro, tipo, hoje eu acordei. Glória a Deus por hoje. Fiz café. Glória a Deus pelo café. Teve bolo? Glória a Deus pelo bolo. Não teve? Amém. Glória a Deus também. E assim vai o dia, o almoço. Chega hora do jantar. Tem jantar? Glória a Deus. Não tem? Toma um leite. Come um nicim. Vai dormir. E amém. Agora, por último, até a minha cuscuzeira quebrou. Aquela partezinha da cuscuzeira que fica entre a água e o cuscuz. É o negocinho, né? A parte do meio da cuscuzeira. Então, tô podendo nem fazer cuscuz. Mas vai dar certo. Então, por isso, eu procuro não ficar contando os dias, né? Até a Bíblia diz pra gente, né? Aprendo muito. Aprendo, né? Na Bíblia. Como viver. E na Bíblia diz que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã. Porque cabe a cada dia o seu próprio mal. Então, eu não fico me preocupando ou pensando no que vai acontecer. Por isso que eu não sei quantos dias faz que o Isaías tá em casa sem trabalhar. Mas a cada dia o Senhor tem cuidado de nós. A cada dia o Senhor tem suprido a necessidade. Tem nos surpreendido. Tem dia que tem mais. Tem dia que é só a continha. Mas o Senhor tem o Senhor tem cuidado de nós. O patrão dele falou com ele. Ele vai esses dias lá pra aprender a mexer no site da loja. Pra poder vender, né? Em casa. Já que as lojas não tem previsão de voltar, de abrir. Estamos aí na dispensação do Senhor. Deus tá no controle de tudo. Essa é a nossa confiança. E precisamos viver com alegria. Agradecendo ao Senhor. Porque gratidão gera milagres. Tomei um sumido lá no Instagram. Não tô me sentindo muito bem pra tá aparecendo. Pra tá conversando. Mas tô gravando aqui os vlogs. Eu sou muito intensa quando eu tô sentindo alguma coisa. Quando eu tô muito feliz. Eu sou muito intensa. E quando eu tô meio assim aquada. Meio triste. Meio pensativa. Eu também não consigo disfarçar isso. Eu fico tentando aqui no canal, né? Dar o meu melhor. Pra tá aqui com você todos os dias. Porque eu sei que assim como eu também passo por dificuldades. Você também passa. E nós somos uma companhia. Uma da outra. Mas lá no Instagram. Como é algo assim, tipo, ao vivo mesmo, né? Tem horas que eu não tô bem. Então prefiro não aparecer. Mas sempre que eu tô gravando vlog. Eu me animo até quando eu tô gravando vlog. Eu lembro que eu tô conversando com você. Isso me anima. Me alegra. E vai tudo bem, né? A gente tem sempre que dizer que vai tudo bem. Isso não é mentira. É fé. Eu acredito que vai tudo bem. Porque Deus tá no controle de tudo. Esse foi o nosso vlog. A gente tá aí com muita vontade de pintar a sala. Mas não vai ser nesse momento. Porque a gente não tem tinta. Então a obra dá uma pausa, né? As mudanças dão uma pausa. Quando a gente puder, a gente compra a tinta e pinta e compartilha aqui com você no canal. Hoje foi o final, né? O Isaías comprou aí o gesso. E tinha um cimento. Acho que ele comprou também um pouco de cimento, né? Porque cimento vem de pouca quantidade. Então ele comprou o cimento e o gesso pra fazer o reboco da parede. Mas não sobrou pra comprar a tinta. Então a tinta fica pra próxima. Mas quando a gente for pintar, eu compartilho no vlog com você, tá bom? Se você gostou desse vlog, não esquece de deixar o teu joinha. Não sai daqui sem o joinha, que é muito importante. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Esperança. Esperança. Comenta aqui embaixo. Se você assistiu até agora, deixe teu comentário. Esperança. A gente tem que ter esperança no Senhor. A nossa esperança estar no Senhor, não é verdade? Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. Alegre o teu coração. Muito, 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 muito. E a gente se vê nos próximos vlogs. Cuida, amiga. Tchau.